Capítulo 1155, Ancestrais Selvagens Tradução, Lachuel Revisão, Lord Atrocitus Padrim Quem é essa pessoa que pode tirar tantos cristais divinos inferiores para comprar esta pedra e uma dourada? Dois mil cristais divinos inferiores, mesmo semideuses normais não conseguem dispor de tantos. Todos se perguntaram se essa pessoa era um ancião de uma poderosa força de quatro estrelas ou algo assim. Até Xifeng estava curioso e queria saber quem estava na sala ao lado dele. Dois mil cristais divinos inferiores excediam em muito o valor da pedra e uma dourada, então ninguém competiu contra Zaufeng. Ele foi capaz de comprá-lo com sucesso, e ele o fez porque iria cultivar o metal do vento e relâmpago no futuro. Eu tenho uma mina cristal divino inferior inteira no reino dos sonhos da era antiga, então dois mil cristal divinos inferior não são nada. Zaufeng não pôde deixar de sorrir. Uma mina de cristais divinos inferiores era aproximadamente a riqueza de uma força de quatro estrelas mais fraca. A partir disso, pode-se ver o quão rico Zaufeng era. Além disso, a raça cristal da Terra também produzia cristais divinos inferiores para Zaufeng. Zaufeng comprou mais alguns itens preciosos por um preço extremamente alto. Nesse ponto, a atenção que ele chamou não foi menos do que o discípulo do Senhor da Ilha Pena Celestial, Zaufeng. Zaufeng já havia gasto mais de dez mil cristais divinos inferiores. Somente os especialistas no nível Deus verdadeiro poderiam gastar tanto. Que coragem! Este gostaria de conhecê-lo após o término do leilão. A voz de Xi Feng souou da sala ao lado de Zaufeng neste instante. O leilão acalmou instantaneamente. Agora que Xi Feng queria saber quem era esse misterioso especialista, o último definitivamente daria seu nome. Todos queriam saber quem era esse especialista rico, mas nenhum som veio da sala ao lado de Xi Feng. Embora a impressão de Zaufeng sobre Xi Feng não fosse tão boa, ele não era contra a ideia de se conhecerem. Afinal, Xi Feng era o discípulo do Senhor da Ilha Pena Celestial e, em algum ponto, Zaufeng precisaria usar o sistema de teletransporte que o Senhor da Ilha Pena Celestial estava encarregado. No entanto, Zaufeng não queria revelar sua identidade agora, já que quase todos os especialistas daqui começariam a ficar de olho nele. Zaufeng não queria sair por aí procurando problemas de propósito, então ficou em silêncio. Esta pessoa. Xi Feng tinha uma expressão ligeiramente zangada. Já que Zaufeng não disse nada, ele obviamente não queria se tornar conhecido. Ele era o discípulo do Senhor da Ilha Pena Celestial. Mesmo se a parte oposta fosse um especialista no nível Deus verdadeiro, eles ainda deveriam dar uma face a ele. Em vez disso, ele foi completamente ignorado na frente de todos. O próximo item que estamos leiloando é uma arma divina inferior, nesse momento, o anfitrião do leilão quebrou o silêncio e continuou o leilão. O aparecimento de uma arma divina inferior significava que o clímax do leilão estava se aproximando, mas não foi capaz de chamar a atenção de Zaufeng. O último item que o leilão vendeu foi um tesouro que poderia aumentar as chances de alguém entrar no reino divino celestial, mas Zaufeng já estava completamente confiante em fazê-lo sozinho. A única questão para ele era qual grau ele alcançaria, então ele não participou da licitação para este tesouro. Após o leilão terminar, Zaufeng foi para a área interna e recebeu pagamento por seus itens vendidos. Embora tenha gasto muito, o que recebeu em troca da venda de seus itens excedeu o valor que gastou. Zaufeng continuou a andar pelo salão espiritual de trocas após o término do leilão de Ingsheng. Ele entrou em algumas lojas que vendiam armas, mas não encontrou nenhuma que lhe convinha. Os arcos eram relativamente raros, então o seu preço era mais baixo mesmo em leilões, pelo menos sempre que apareciam. Zaufeng de repente sentiu o cheiro de carne e vinhos saborosos. Também havia o som de conversas. Torre Pérola Sagrada, Zaufeng se virou em direção ao prédio. O prédio era ainda maior do que a casa de leilões de Ingsheng. A partir disso, pode-se ver o quão popular este lugar era. Os cultivadores só precisavam absorver o yuanqui do céu e da terra. Por não precisar comer, este restaurante deve ter alguns pontos únicos para ser tão popular. Vamos dar uma olhada dentro. Zaufeng estava ligeiramente interessado. Ele encontrou um lugar onde ninguém estava e se sentou. Posso perguntar o que este cliente deseja? Um garçom ligeiramente baixo disse energicamente. Ele assinou com a mão e uma tela que continha os pratos e preços apareceu no ar. Esta foi a primeira vez de Zaufeng vindo, e como ele não sabia de nada, ele apenas escolheu alguns pratos aleatórios. Ok, jovem senhor, por favor, espere um pouco. O garçom tinha uma expressão alegre. Este cliente escolheu alguns dos pratos mais caros que as pessoas normais não podiam pagar. A comida aqui parece ser feita de recursos de cultivo e carne de bestas raras. Zaufeng inspecionou a comida dos outros clientes. Interessante Zaufeng sorriu levemente. O caminho do cultivo era cheio de perigos extremamente difíceis, e havia benefícios em descansar de vez em quando. Além disso, a comida aqui era feita de recursos. Não havia nenhuma desvantagem em aumentar o cultivo comendo boa comida. A comida de Zaufeng chegou logo, e ele começou a prová-la sem dizer mais nada. Miau miau. Com um lampejo prateado, o pequeno gato ladrão apareceu na mesa. Como esperado de um gato ganancioso. Zaufeng estava ligeiramente sem palavras. Desde que entrou no antigo reino desolado dos deuses, o pequeno gato ladrão sempre esteve em reclusão e raramente interagia com Zaufeng, mas agora, ele pulou para fora com uma expressão faminta. Zaufeng revelou uma expressão de surpresa após inspecionar de perto o pequeno gato ladrão. Naquele momento, o pequeno gato ladrão já era equivalente a um semideus e sua base era extremamente forte. Esse gato já me ultrapassou. Zaufeng engoliu em seco. Miau miau. O pequeno gato ladrão assinou com as patas para Zaufeng. Você precisa de uma grande quantidade de recursos para preparar sua passagem para o reino divino celestial? Zaufeng ficou surpreso. O pequeno gato ladrão só recentemente se tornou um semideus, mas já estava se preparando para entrar no reino divino celestial? Que tipo de monstro era esse gato? Infelizmente, Zaufeng nem mesmo tinha recursos suficientes para si mesmo, então ele definitivamente não seria capaz de satisfazer o pequeno gato ladrão. Além disso, o pequeno gato ladrão precisava de uma grande quantidade de recursos raros que Zaufeng não poderia fornecer, mesmo se quisesse. Miau miau. O pequeno gato ladrão suspirou e revelou um olhar de zombaria. Zaufeng estava sem palavras. O pequeno gato ladrão estava dizendo que teria que esperar pelo cultivo de Zaufeng para recuperar seus recursos. Basta comer e calar a boca. Zaufeng disse em satisfação. Você ouviu que a dimensão secreta dos ancestrais selvagens que se abre uma vez a cada 10 mil anos se tornou estranha e pôde abrir mais cedo do que o normal? Como isso é possível? Faz apenas mil anos desde a última vez que a dimensão secreta dos ancestrais selvagens foi aberta. Além da comida saborosa, a torre pérola sagrada era um lugar onde os especialistas das grandes forças conversavam entre si. A dimensão secreta dos ancestrais selvagens era uma das dimensões secretas mais conhecidas do antigo reino desolado dos deuses. Ele abria uma vez a cada 10 mil anos, e isso nunca mudou desde o início do antigo reino desolado dos deuses. O pano de fundo da dimensão secreta dos ancestrais selvagens era extremamente misterioso. Aparentemente, no início dos tempos, havia apenas um continente desolado antigo. Era extremamente grande e não tinha fim. Em um certo dia, uma grande guerra entre deuses e demônios aconteceu no continente desolado antigo e o destruiu. Céu e terra se espalharam e se transformaram no atual universo fan. O continente desolado antigo que se partiu, se transformou em pedaços de poeira que se espalharam pelo universo fan. O antigo reino desolado dos deuses foi o maior pedaço de terra que restou do rompimento do continente desolado antigo. Aparentemente, a dimensão secreta dos ancestrais selvagens também era um grande pedaço de terra deixado para trás pelo continente desolado antigo, mas nunca tinha sido exposto ao resto do universo, e as coisas vivas dentro ainda tinham a aparência dos tempos antigos. Os recursos lá eram extremamente ricos, e possivelmente havia até heranças de seres poderosos da era antiga. Ah, não há por que falar sobre isso. A dimensão secreta dos ancestrais selvagens não tem nenhuma relação conosco. As pessoas mais fracas que podem entrar são das forças de quatro estrelas e meia. Suspiros soaram dentro da torre pérola sagrada. Todos os presentes só tinham ouvido falar da dimensão secreta dos ancestrais selvagens. Nenhum deles tinha realmente visto ela em suas vidas antes. As forças de quatro estrelas e meia eram forças que possuíam um deus antigo, deuses verdadeiros de sétimo grau. Em toda a ilha apenas celestial, não havia um deus antigo. Apenas forças de quatro estrelas e meia têm o direito de entrar na dimensão secreta dos antigos selvagens? Zhao Feng ficou surpreso. Ele não achava que ouviria notícias como essa. Apenas forças de quatro estrelas e meia podem entrar. Isso não significa que a dimensão secreta é controlada pelos poderes de cinco estrelas do antigo reino desolado dos deuses. O coração de Zhao Feng estremeceu. Se uma força precisava de um deus antigo para ser considerada um poder de quatro estrelas e meia, o que dizer dos poderes de cinco estrelas? Que tipo de especialistas que desafiam o céu eles teriam? Pensando até aqui, Zhao Feng sentiu que era tão pequeno quanto uma formiga no antigo reino desolado dos deuses. A dimensão secreta número um do antigo reino desolado dos deuses está fadada a não estar comigo. Zhao Feng balançou a cabeça com pesar. Apenas o governante da Baía do Oceano Azul, a raça Jade de Ouro, poderia ser considerado uma potência de quatro estrelas e meia. Com a força atual de Zhao Feng, deixando de lado a obtenção de uma vaga para entrar, ele nem seria capaz de entrar em contato com a raça de Jade de Ouro, então ele desistiu desse pensamento e decidiu se concentrar no cultivo. Ele seria capaz de ver as terras mais amplas do antigo reino desolado dos deuses no futuro, independentemente. Ah, você não precisa ficar tão triste. Nesse momento, um homem de branco e um homem de meia-idade com pele escarlate entraram na Torre Pérola Sagrada. O jovem senhor Shi Feng está aqui. Eu pagarei por todas as despesas do jovem senhor Shi Feng desta vez. Nesse momento, incontáveis especialistas da Torre Pérola Sagrada se apresentaram e saudaram Shi Feng. O homem de pele escarlate ao lado de Shi Feng era cheio ai do leilão. Meu mestre, o senhor da Ilha Pena Celestial, em breve me enviará para a raça de Jade de Ouro. Eu posso ser capaz de entrar na dimensão secreta dos ancestrais selvagens. Presunção apareceu no belo rosto de Shi Feng. Este foi realmente o caso. O senhor da Ilha Pena Celestial estava planejando enviar Shi Feng para a raça de Jade de Ouro, mas Shi Feng não estava realmente confiante de que seria capaz de obter um local para entrar na dimensão secreta. Ele realmente esperava que a dimensão secreta dos ancestrais selvagens fosse aberta um pouco mais tarde. Isso lhe daria tempo para se preparar e lutar contra os prodígios da raça de Jade de Ouro. O jovem senhor Shi Feng realmente tem sorte. Eu não pensei que o jovem senhor Shi Feng representaria a Ilha Pena Celestial e entraria na dimensão secreta número 1 no antigo reino desolado dos deuses. Quando todos ouviram Shi Feng, ficaram ainda mais afetuosos com ele. Shi Feng e Shen Yuai examinaram a Torre Pérola Sagrada e descobriram que havia pessoas em todas as mesas. Shi Feng de repente caminhou na direção de Zhao Feng. Este amigo, você se importa se meu amigo e eu sentarmos aqui? O sorriso caloroso de Shi Feng escondeu intenções frias. Na realidade, seu significado era muito claro, ele queria fazer Zhao Feng partir. Claro, a razão pela qual ele escolheu Zhao Feng foi porque ele era a única pessoa sozinha em uma mesa, enquanto as outras mesas tinham pelo menos três pessoas. Ele também se lembrou da ostentação que Zhao Feng fez quando entrou no salão espiritual de trocas, então ele teve uma leve impressão de Zhao Feng. Jovem senhor Shi Feng, não há necessidade de falar com ele. Shen Yuai tinha uma expressão sombria enquanto olhava para Zhao Feng com raiva. O mísero estágio final do reino da luz mística não era nada em seus olhos. No entanto, Zhao Feng se levantou neste momento. Não se preocupe, eu terminei de comer de qualquer maneira. O jovem senhor Shi Feng pôde ficar com este lugar. Zhao Feng pegou o pequeno gato ladrão e saiu. H.M.P.H., parece que você sabe o que é bom para você. Shen Yuai pigarreou com raiva antes de falar com um sorriso. Jovem senhor Shi Feng, por favor, sente-se. Vou pagar por esta refeição. No entanto, Shi Feng ficou lá e revelou uma expressão pensativa em seu belo rosto. A voz dessa pessoa é ligeiramente familiar. Eu sinto que já ouvi isso em algum lugar antes. Shi Feng de repente se lembrou da voz fria que não parava de gritar preços altos na sala ao lado do seu...